Música Mais da vez que agora não me encontrei hoje Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você Porque ninguém estava agarrado por mim E ainda eu não dava fim E até desagredir de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão, quem diria que ao meu lado Você queria brigar, você veio pra brigar Você que me faz feliz, você que me faz cantar O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado Tudo se transformou, agora eu vou se encher Você que me faz feliz, você que me faz cantar Amém Música Música Música